Na segunda parte do Apocalipse, o profeta João se vê transportado para a sala do trono dos céus. Um anjo aponta para um leão conquistador, o poderoso símbolo de Judá, a tribo que governou Israel. Mas, quando João olha, ele vê um cordeiro manchado de sangue, simbolizando Jesus. O cordeiro triunfa ao se sacrificar. Um contraste extraordinário com a doutrina do Império Romano, a paz por meio da conquista. João assiste aos inimigos de Deus colhendo os frutos de sua violência e opressão, enquanto Deus protege aqueles que pertencem a ele. Em seguida, a cena muda para um retrato simbólico do primeiro retorno de Jesus e da ameaça contra a comunidade cristã primitiva. O choque entre o reino de Jesus e o de seus rivais é retratado como uma batalha cósmica. Tudo isso, segundo João, exige paciência e perseverança, como o povo de Deus que aguarda a sua libertação. Então, vamos lá. Obrigado.